Seguinte galera, aproveitando a melhor hora do dia que eu tenho pra conversar livremente, que é o horário que eu vou embora Então eu vou tentar fazer, acho que eu vou fazer isso todo dia, cara, um podcast aqui no finalzinho do dia Quando eu tô indo embora, sossegado, pedalando de boa, tá ligado? Então assim a gente consegue, eu me distraio conversando, né, falando as minhas ideias com vocês E vou curtindo a pedalada É nóis Bom, o vídeo, o vídeo não, o podcast que eu vou falar hoje É a respeito do guerreiro ainda Porque, pra quem não sabe, eu faço o vídeo que eu fiz hoje, né, que eu lancei A respeito do guerreiro, do Vina Guerreiro, é que eu faço ele na hora do meu almoço Fiz ele na hora do meu almoço Então eu não tinha algumas informações que eu tenho agora Eu não tinha visto Que é esses três pontos que eu quero pegar nesse vídeo Que são o vídeo do Henrique Bugalho O vídeo do Guerreiro Aldeli E a atitude do PDT de São Paulo Tá aí, uma atitude aqui no finalzinho Eu quero fazer uma reflexão a respeito De partidos políticos, né, a respeito disso Porque eu sou do PDT, então eu vou falar Eu tenho local de fala Como eu me filiei Agora vocês vão ter que me engolir É isso aí, beleza? Vamos pegar então o primeiro ponto Que é o vídeo lamentável do Henrique Bugalho Sabe, às vezes eu compreendo muito o Merlin ficar xingando ele Porque eu vou te contar Caramba, vai catar coquinho, mano Você não saber fazer uma distinção de violência, né Uma reação a uma violência E de uma violência gratuita Uma pessoa atacando Uma pessoa sendo violenta Com inocentes E você reagir a uma violência Cara, você não sabe essa diferença É tenso, cara Eu fico muito triste Que um professor de filosofia Um graduado Não sei se ele dá aula em filosofia Mas ele é um graduado em filosofia Não saiba fazer essa diferença Essa distinção Cara, lamentável mais uma vez E aí eu faço minhas palavras Sabe, eu não vou comprar todas as palavras que o Merlin fala Porque eu acho que o Merlin às vezes pega um pouco pesado Mas olha, tem vezes que realmente, viu, cara Acho que tem que pegar um pouco pesado com você Tá Mas aí eu lembro que você é um liberal Você não é de esquerda Você é de direita liberal E aí eu já falo assim Ah, não, beleza É um liberal Então ele pode falar essas merdas Aí antes que venha alguém e falo assim Ah, não, mas o Henrique é esquerda Ele é esquerda lá na Europa, tá ligado Se ele acha que ele é de esquerda Porque ele tá na Europa Lá na esquerda ele é Lá na Europa ele é de esquerda Saiba que o público dele é brasileiro E o que ele defende no Brasil é liberalismo É considerado liberalismo Direita liberal Beleza? Ele é tipo a tábua tamaral Falando que é de esquerda Tá ligado? Então isso é direita liberal Beleza, gente Então isso é a minha nota de repúdio total Ao vídeo do Henrique A respeito do guerreiro Tá, então O Henrique Vai catar coquinho É isso aí Bom, e o Giraldele Vídeo do Giraldele Cara Muitas pessoas que eu conheço Criticam muito o machismo do Giraldele E ele é sim machista Tá, então Esse é um ponto negativo dele Mas eu ressalto, né Porque ele é um homem de 70 anos Quase aí, 60 e poucos anos Então a gente acaba Relevando certas atitudes dele Mas não vou deixar de criticar Tá, então é sim machista Ponto final Mas, cara Se tem um cara Filósofo hoje no YouTube Que tá falando umas boas verdades É o Giraldele Sinto muito, mas é o Giraldele Ele falou exatamente O que o Henrique deveria ter falado A respeito do guerreiro Tá, que Na visão liberal O guerreiro tá completamente certo Se você tem um regime Um governo Que é ditatorial Que ele tá tomando certas atitudes De exceção contra a sua população A população tem total legitimidade De pegar em armas Pra derrubar Esse Governante Isso na visão liberal De direita liberal Tô nem falando de esquerda Beleza? Então na direita liberal Tanto que a constituição Estadunidense Diz isso Que se tiver um governo Autoritário A população tem o direito De pegar em armas E derrubar esse governo E isso Quem nos lembrou Foi quem? Foi o Giraldele Um cara de esquerda Falando Olha, vocês de direita Deveriam estar defendendo isso É aquele momento Que realmente O conhecimento do Giraldele Vem à tona E esclarece A própria Defeito A própria incapacidade Do Henry Em trazer filosofia No canal dele O Henry Sinceramente O Henry Tá o Nelson Rubens Tá ligado? Ele é O Nelson Rubens Do Youtube Aí sim Beleza Pra fofocar Pra trazer conhecimento Filosófico Tá tenso Tá tenso E hoje O Giraldele Apesar de todas as suas Seu machismo Mais uma vez Ele tá trazendo isso Pra nós E eu gosto muito Dos vídeos dele Tirando a parte Do machismo Mas beleza Bom, então Falei a respeito Do vídeo do Giraldele Vou deixar o vídeo Aí nos comentários Espero que vocês assistam É muito bom Ele fez dois vídeos Falando A respeito Do guerreiro Da situação Do guerreiro O primeiro Ele fala Da lei De segurança nacional E o segundo Ele vai falar Mais dessa questão Liberal Do liberalismo A apoiar Que pessoas Peguem armas Pra derrubar o governo Beleza Então Vamos continuar Agora o terceiro ponto Que é a atitude do PDT Tá aqui Ele vem tomando até agora Que foi a de afastar O guerreiro Da sua função Pra quem não sabe O guerreiro Ele era Ele era presidente De alguma Cara Eu esqueci Do que ele era No PDT de São Paulo E eu tenho contato Com o guerreiro Eu tinha contato Do whatsapp Já falei com ele No whatsapp Por isso Mais uma vez Eu me solidário Com ele Porque é uma pessoa Que eu conheço Então Eu fico muito triste Com esse acontecimento E voltando aqui Falando Então O PDT Afastou o guerreiro Beleza Mas Aí que vem Agora Que é a hora De um partido político Se mostrar O porquê Que ele é importante Na vida partidária Que é o que? Porque o guerreiro O Vina Guerreiro Ele era um militante Do PDT Ele trouxe Muitas pessoas Para o PDT E de graça Tá De graça Agora é a hora Do PDT Retribuir Retribuir como? Passando pano Para o guerreiro? Não Não precisa passar pano Mas por exemplo Ajudando Juridicamente O guerreiro Sabe Contratando Um advogado O PDT Deveria ter Um advogado Por exemplo O PT Os advogados Do Lula São pagos Pagos pelo Instituto Lula Pagam também Pelo PT Então é nessa hora Que o partido O partido político Tem que se mostrar Tem que falar Olha Vocês nos ajudam aqui E nós assumimos Algumas broncas Aqui para vocês Lembrando Mais uma vez Eu estou falando Que o PDT Tem que passar a mão No guerreiro Falar Não Ele fez certinho Tudo Não Mas o que acontece Cabe uma defesa Sim Em cima Do que o guerreiro Falou Se não é Para excludente De licitude Não vamos excluir O que ele fez Porque ele fez É crime sim Mas dá para fazer Um acenuante O Bolsonaro Da brecha Para você fazer Uma argumentação Atenuante Em cima do crime Do que o guerreiro Falou Isso é perfeitamente Cabível Você também tem O princípio Lá da Da irrelevância Do que o O estrago Que o guerreiro Poderia ter feito Pelo menos Porque o vídeo dele Quando foi falado Tinha pouco alcance Quem deu maior alcance A fala do guerreiro Foram os próprios Canais de direita Foram eles Que potencializaram A visualização Daquele vídeo O vídeo estava com o que? 500 visualizações? Então era Era praticamente Irrelevante Era um número Irrelevante De visualizações E quem potencializou isso Foi a própria direita Então você tem Argumentos jurídicos Para se defender O guerreiro Para que ele caia Até num atenuante Ele vai cair num atenuante Se ele tiver um advogado Bom Não precisa nem ser muito bom Um advogado Mediano Já consegue fazer O guerreiro pegar Um atenuante Então provavelmente Ele vai ter que fazer Um vídeo de retratação Tá ligado? Então isso aí Vai ter que fazer Nada contra Faz aí Guerreiro Pelo amor de Deus Aí você vai ter que Tomar cuidado Só com as hordas As hordas Bolsonaristas Aí de extermínio As milícias Você vai ter que Tomar cuidado também Com essa galera Realmente perigosa Tem muitos aí Também de Eu não vou nem Deixar quieto Eu não vou falar não Mas beleza Toma cuidado aí Com os bolsonaristas E a solidariedade Mais uma vez Ao guerreiro Tá ligado? Não concordo Com o que você falou Porém Eu entendo A dignação Que o Bozo Causa E ele causa sim Ele causa repúdio Ele é uma pessoa Desprezível Tá ligado? E agora É a hora Do partido Se mostrar Eu espero Que o PDT Ajude o guerreiro Eu espero Sinceramente Porque olha Eu vou ficar Muito decepcionado Com o PDT Se o PDT Não ajudar o guerreiro Afastar o guerreiro Beleza É totalmente cabível Vai pro conselho De ética Beleza também O que ele fez Mais uma vez É um ato de violência A gente tem que tomar Cuidado com isso Fere o estatuto Do partido Porém O partido Tem que dar Uma retaguarda Aí pra ele Beleza? Eu espero Que ele faça isso Sinceramente Bom galera Esse é o podcast Tá ligado? Então Eu vou me despedindo Aqui De vocês Espero que vocês tenham gostado Se Deus quiser Estarei aqui amanhã De volta Fazendo mais vídeos Conversando um pouco mais Beleza? Ah lembrando Que eu respondo aí Os comentários Tá galera? Geralmente Quando não tem Tipo centenas de comentários Eu sempre respondo aí Beleza galera? Valeu Até a próxima aí Hashtag Ver isso aí Isso cura Pega o celular Agora Calma